Olá, hoje quero falar um pouco a respeito de um assunto interessante. Vamos falar sobre curiosidade, sobre o futuro, sobre profecias. Eu não sei se você percebeu, mas crianças são bastante curiosas. Às vezes, se você tem uma cerca, um muro, eles vão com certeza procurar ver o que tem do outro lado. Alguns até são curiosos demais, como esse aí da ilustração. Mas certamente existem pessoas que dizem que podem descobrir o seu futuro através da leitura das mãos. Já viram esse tipo de gente? Eu me lembro que, às vezes, eu passava ali no centro de São Paulo e havia algumas pessoas que ficavam ali dizendo que podiam ler as mãos. Aí alguém oferecia a mão e a pessoa olhava e começava a dizer coisas, tipo assim, Olhe, se era para uma moça, você vai casar com um homem muito inteligente. E a moça dizia, ah, conta mais, conta mais. Olha, vão ter três filhos lindíssimos. Ah, conta mais, conta mais. Ah, o seu esposo é um empresário de muito sucesso. Ah, conta mais, conta mais. Bom, isso era quando a coisa era boa. Porque quando a coisa era ruim, era mais ou menos assim. Nossa, o que é isso que a senhora está vendo aí? Doença, tristeza. Ah, eu nem acredito nessas coisas, dando a mão para essa mulher ler para mim, né? A gente só acredita, as pessoas só acreditam quando a coisa é boa. Mas as pessoas querem saber o futuro. Na verdade, a Bíblia diz o seguinte, em 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está em 1 Timóteo 4, verso 1. Você percebe que há uma advertência aqui. Porque as pessoas hoje querem saber o futuro. Eu estava pesquisando na internet e tentando visualizar quantas pessoas procuram horóscopo. E eu percebi que tem um interesse muito grande. Vejam só, ao digitar a palavra horóscopo no Google, mais de 60 milhões de resultados em 12 segundos. Ou seja, muita gente interessada em saber o futuro. Aí eu decidi tentar a palavra profecia. E olha só, 11 milhões e meio de resultados. Muita gente pesquisando a respeito de horóscopo, pesquisando a respeito de profecia, querendo saber o que nos reserva o futuro. Também descobri algumas empresas que vendem horóscopos para o seu website. Olha o que dizia um deles, uma dessas publicidades. Eles diziam assim, todos os grandes jornais e revistas têm horóscopo. Por que o seu não teria? O horóscopo é uma maneira efetiva de atrair leitores, porque eles passam a visitar regularmente o seu site em busca do horóscopo deles. Quem não quer saber sobre o amanhã? Coloque um horóscopo no seu site. Quem não quer saber sobre o amanhã? E eles têm horóscopo para todo tipo de pessoa. Tem alguns assim mais esotéricos, um outro para criança, um outro para quem gosta de desenhinhos. É horóscopo para todo tipo. E você acredita mesmo que eles sabem o seu futuro? Que eles conseguem dizer o que vai acontecer no dia seguinte ou mesmo nas próximas horas? Tem gente que acredita nisso, não é verdade? Eu também descobri que muitos filmes têm sido feitos ultimamente com esse tema do fim do mundo, o que reserva o amanhã, o que vai acontecer. Alguns filmes têm nomes bastante sugestivos. Alguns nomes, inclusive, com alguns temas ou títulos bíblicos. Um filme que fez muito sucesso é esse filme, Knowing. Em português, ele recebeu o nome de Presságio. Esse filme conta a história de uma menina que tem certas visões ou escuta certas coisas e coloca uns números no papel. E uma pessoa, muitos anos depois, consegue decifrar ali alguns códigos e, finalmente, ele descobre o futuro do planeta Terra. E uma coisa interessante, as pessoas ficaram impressionadas e fascinadas com esse filme, porque ele fala sobre o futuro. E Presságio foi lançado em 3.332 cinemas nos Estados Unidos e Canadá, em março de 2009, e alcançou mais de 24 milhões apenas no primeiro final de semana. Ou seja, milhares de pessoas interessadas em alguma coisa que fala sobre o futuro. Um outro filme bastante sugestivo foi o filme 2012. Também fala a respeito do final do mundo. E note que sempre esses sinais do mundo são realmente o final de tudo. São desastres em cima de desastres. No caso desse filme, até o Rio de Janeiro não escapou. O nosso Cristo Redentor ali quase que foi destruído, ou melhor, no filme foi destruído. E olha o que dizia o cartaz do filme. Nós estamos avisando. Nós estamos advertindo. Olha o que pode acontecer ou o que vai acontecer. Esse filme, chamado 2012, em sua primeira semana alcançou 65 milhões de dólares. E em todo o mundo, alcançou 800 milhões de dólares. Foi a quinta maior bilheteria de 2009 e a 33ª maior bilheteria de todos os tempos no mundo. Pessoas interessadas em saber o futuro. Mas sabe, existem muitos falsos profetas. Pessoas que dizem que sabem o futuro, mas não resistem a nada. 1 João 4, verso 1, diz o seguinte. Amados, não dêem crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitas pessoas têm enganado a humanidade com suas profecias. Na verdade, falsas profecias. Não são profecias vindas de Deus. E Deus é aquele que conhece tudo. Conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. E pode, inclusive, moldar a nossa vida de tal forma que tenhamos uma vida abençoada no futuro. E quando eu olho esses falsos profetas, que a Bíblia menciona, e que Jesus fala deles também. Especialmente em Mateus 24, onde ele diz que falsos profetas poderiam aparecer. A gente percebe que isso tem sido uma constante. Por exemplo, esse sujeito chamado Michael Nostradamus, ou Nostradamus, como é conhecido. Tem um livro chamado As Profecias de Nostradamus. E perceba o seguinte. Eu vou olhar apenas uma das profecias que ele escreveu. Ele disse assim. Na verdade, isso não se cumpriu. Algumas pessoas dizem que 70% das profecias de Nostradamus se cumpriram. Mas quando as pessoas começam a destacar ali, item por item, dizem que são muito poucas. Não chega a 10% das supostas profecias. E algumas, inclusive, têm interpretações incorretas. Não faz nenhum sentido. Um outro profeta desse final de tempo é o Edgar Cayce. Ele escreveu um livro com as suas profecias. Ele é conhecido como o profeta Dorminhoco ou o profeta Sonolento. E ele diz o seguinte. Haverá a maior crise financeira em janeiro de 2000. Quinze anos atrás. Tempestades de gelo e de raios estarão por todos os Estados Unidos e Europa Ocidental. Matando milhões ou mais de pessoas inocentes que perderão seus lares e salários na crise de janeiro. Você lembra disso? Não, né? Porque não aconteceu. Foi uma falsa profecia. Algumas pessoas ficaram olhando isso. Mas não aconteceu. Uma outra coisa que ocorreria nos últimos dias, Jesus disse, Seria a vinda de falsos messias. Olhe Mateus 24, 4 e 5. Jesus disse assim. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Deixe-me apresentar alguns falsos cristos. Um deles é esse aí. O nome dele é Sergei Anatolievich Torov. Ele vive na Rússia. É um Cristo russo. Uma pessoa boa. Aparentemente do bem. Promove a paz. Tem um lugar onde ele vive ali com os seus seguidores. Vegetariano. O que mais que eu poderia falar dele? Fala de paz. As pessoas o adoram. Ele aparece não sempre, mas vem ali para um lugar onde as pessoas podem vê-lo. Mas realmente ele não é um Cristo. Ele é um falso Cristo. Nós conhecemos bem este Cristo. Este é o Henri Cristo. Que é o Cristo brasileiro. Também se diz, ou se autoproclama, filho de Deus. Ele tem o seu altar, onde ele se senta. E ali é venerado. Tem inclusive também algumas, como é que poderia dizer, sacerdotisas ou coisa do gênero que estão ali para servi-lo. Esse é o nosso falso Cristo, o Cristo brasileiro. Eu atualmente estou morando em Nairobi e descobri que lá também apareceu um falso Cristo. O nome desse falso Cristo, ou pelo menos como as pessoas o identificaram, diziam que ele era o Maitreya. Ele apareceu em Nairobi em 1988. Os jornais noticiaram a aparição desse falso Messias. E se você olhar no recorte do jornal, ali na extrema direita, está escrito assim, Teria Jesus Cristo vindo à nossa cidade, ou a esta cidade? E ali tem o testemunho de uma das pessoas, um rapaz chamado Job Mutung, testemunhando a respeito da vinda desse Messias. Por que eu digo que é um falso Messias? Primeiro ele apareceu, não se sabe de onde, mas na hora de ir embora ele desapareceu. Não, ele não desapareceu assim como num passe de mágica. Ele entrou num carro e o carro levou ele embora. E ninguém mais ouviu. Ou seja, não é bem o tipo de Cristo que esperamos. Ou o verdadeiro Jesus Cristo, a maneira de agir, não seria essa. Mas ele impressionou muitas pessoas. Falando de falsos profetas, olhe que história interessante, a história de Joana Southcott. Ela viveu na Inglaterra. Essa mulher, ela em 1791, ela começou a ter algumas visões, dizia ela. Em 1801 começou a publicar alguns livros sobre profecias, advertências. E em 1813, ela anunciou que se tornaria a mãe de Siló. E ela disse mais, ela falou assim, eu sou a mulher descrita em Apocalipse, no capítulo 12. Aquela mulher vestida da luz do sol, tendo a luz sobre seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E muitas pessoas começaram a seguir essa mulher. Como ela seria a mãe de Siló, então eles começaram a preparar o berço para Siló. Então veja ali o berço de Siló, aquele Messias que viria, não é verdade? As roupinhas, estavam fazendo ali. Muitos seguidores participando desse movimento. E ela também passou a vender passaportes para o paraíso. Se você quisesse ir para o céu, então ela venderia o passaporte. Aliás, uma advertência, existem algumas igrejas hoje ainda que vendem algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Vendem certas curas, vendem certas bênçãos. E no caso dela, ela vendia passaportes para o paraíso. Ela mesma assinava. E se você pudesse ler o que está escrito ali, ela dizia, olha, se eu tivesse comprado o passaporte, estaria assim escrito. Jonathan Conceição, o selado do Senhor. Ou aquele que foi eleito, aquele que foi redimido, vai ter direito à árvore da vida, vai ser feito herdeiro de Deus, vai se unir com os herdeiros de Cristo. E para tornar verdadeiro isso, ela assinava embaixo. Olha só, passaporte para o paraíso. Coisa impressionante. Mas, se você pensar bem, que ninguém ia acreditar nisso, não é verdade, porque muitas pessoas acreditaram. Ela, inclusive, garantia um lugar entre os 144 mil. Olha um grupo de eleito especial que aparece em Apocalipse 14, verso 1. Em 1814, o bebê não nascia, ela havia anunciado o bebê e ela não estava nem grávida, e ela teve uma crise nervosa e acabou falecendo. Os 100 mil seguidores não podiam acreditar que tinham perdido a sua líder. E eles disseram assim, não, ela está dormindo. Ela não morreu. E pediram, dê pelo menos uma semana, para ela ter uma chance, uma chance de ressuscitar. Mas ela nunca ressuscitou. Realmente ela morreu. Sem ter dado à luz o Siló, o Prometido. Mas, ela tinha deixado uma caixa. E ela disse o seguinte, Nesta caixa está a solução para todos os problemas do mundo. Quando o mundo estiver em crise, quando o mundo estiver em problemas, abram a caixa. Mas só quando o mundo estiver em crise, uma crise realmente violenta, problemática. E essa caixa ficou lá guardada, e as pessoas começaram a pensar, o que será que tinha nessa caixa? O que será que tem nessa caixa? Que pode resolver os problemas do mundo. E o mundo começou, especialmente a Inglaterra, começou a entrar em problemas, e a solução estava dentro da caixa. E as pessoas pensavam, o que tem na caixa? De repente, ia melhorar o mundo, ia melhorar a Inglaterra. A gente devia abrir essa caixa. E alguns começaram a fazer, inclusive, alguns pedidos públicos. Olhe, alguns cartazes grandes apareceram pela cidade, onde estava escrito, crime, banditismo, perplexidade. Até quando isso vai aumentar, até que os bispos da igreja de Joana Southcote abra a caixa? Por favor, nós estamos com problemas aqui no nosso país. Vamos abrir a caixa. Não apenas assim, mas também colocaram nos ônibus. Aqueles ônibus dos dois andares lá da Inglaterra, eles punham lá assim, problemas na Inglaterra estão aumentando. Até quando os bispos vão permanecer com essa caixa fechada? Abram a caixa. A solução para os problemas está nessa caixa. Então, como muita gente pediu, eles fizeram uma cerimônia. E nessa cerimônia estavam várias pessoas presentes ali. E eles decidiram abrir a caixa. Eu imagino que você está curioso para saber o que tem dentro da caixa, né? Afinal de contas, todos os seus problemas podem ser resolvidos com o que tem dentro dessa caixa, não é verdade? Pois bem, eles abriram a caixa. Aqui você tem uma radiografia do que tinha dentro da caixa. Mas eu vou lhe dar uma ideia do que tinha dentro da caixa. Tinha 56 itens. Entre outras coisas, uma pistola, uma caixa de dados, uma bolsa, diversos livros, um bilhete de loteria, que não ganhou, e uma touca de dormir. Como que isso podia resolver os problemas do mundo? Claro que virou motivo de piada. Hoje essa caixa se encontra lá em um museu de coisas bizarras. O único livro que tem a solução para os problemas de todas as pessoas é este livro aqui. É a Bíblia. Este livro, ele realmente mostra o passado, o presente e o futuro. Este livro, na verdade, é uma espécie de uma linha do tempo que começa lá na criação do planeta Terra e vai até a redenção nos últimos dias e passa, mais ainda, se você ler o livro do Apocalipse, ainda passa mil anos depois de que o problema, os salvos estarão nos céus. Esse livro é um livro que merece ser lido, tem transformado a vida de muitas pessoas. Na verdade, é uma coleção de livros. 40 autores escreveram este livro por um período de 1.600 anos. E, na verdade, nós temos aqui 66 livros que foram colocados juntos. Uma parte deste livro, aqueles que foram escritos antes de Jesus, é chamado de Velho Testamento e os que foram escritos depois de Jesus, é chamado de Novo Testamento. Muito importante. Tanto o Velho quanto o Novo tem transformado vidas de muitas pessoas. Deixe-me mostrar algumas profecias da Bíblia, só para vocês terem uma ideia de como Deus sabe o futuro e como, quando Ele diz que vai acontecer, realmente acontece. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 14, 24 e 27. Você pode ler aí na tela. Diz assim, Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Compensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar? Na verdade, quando Deus determina alguma coisa, realmente acontece. Ele diz mais através do profeta Isaías, no capítulo 46, verso 9 e verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus. Não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Realmente, esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E mais, 2 Pedro 1, 21, diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, ou seja, escrevendo a palavra de Deus, escrevendo a Bíblia, e nos mostrando o caminho a seguir, ou mostrando o que passou, o que aconteceu no passado. Deixe-me falar um pouquinho do Egito. Aqui você tem essa máscara de Tutankhamon, que está no Museu do Cairo. As pessoas que vão ao Egito ficam fascinadas com o que vem ali. É a história passada diante dos nossos olhos, as pirâmides, a esfinge, e tantas outras coisas mais. Na verdade, a maior pirâmide que tem, a grande pirâmide de Kelps, você tem ali 137 metros de altura, cerca de 48 andares, 52 mil metros quadrados, 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando de 1,5 a 3 toneladas cada uma, 120 mil trabalhadores e mais de 20 anos para serem construídas. Dizem os historiadores que elas não eram assim toda quebradiça, mas era lisinha, e havia uma camada de ouro em algumas partes para brilhar e ficar bonito. A verdade é que hoje nós temos ali as ruínas no deserto, e milhões de turistas visitam esse local. Mas vejam o que Deus disse em Ezequiel, capítulo 30, verso 13, a respeito do Egito. Assim diz o Senhor Deus, também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Isso foi o que Deus disse. Ele disse mais, Ezequiel 30, verso 19, Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E realmente isso aconteceu. Ou seja, o Egito começou a ser destruído. Ezequiel traz ali uma série de profecias contra o Egito. Hoje nós podemos ver o Egito como ruínas. Você tem uma ideia do que aconteceu, ou como era aquela cidade. Como era cheio de vida. Como era um país poderoso. Ninguém podia imaginar naquela época que o Egito seria completamente destruído. E hoje, quando você busca na literatura, especialmente nesse livro escrito por Amélia Edwards, um livro chamado Mil Milhas, Nilo Acima. Ali diz o seguinte, É isto, e isto é tudo o que resta de Memphis. A mais antiga das cidades. Um monte de escombros, uma dúzia ou mais de estátuas quebradas, e um nome. Onde estão as imponentes ruínas que ainda na Idade Média se estendiam por um espaço de meio-dia de caminhada em cada direção? Alguém dificilmente acreditaria que uma grande cidade existiu nesse local? Ou entenderia como teria sido apagada tão completamente? E na realidade, foi o que aconteceu. Porque Deus havia dito o que ocorreria. Um outro local é a cidade de Tiro. Também existem algumas profecias. Tiro é uma cidade que hoje está no Líbano. Ezequiel 26, capítulo 3 a 5. O próprio Deus disse assim, Assim diz o Senhor Deus, Eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as tuas torres. E eu varrerei o seu pó, farei dela penha descalvada no meio do mar. Virá a ser um enxugador de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despocho para as nações. O que mais que ele diz a respeito de Tiro? Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó, lançarão no meio das águas. Farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugador de redes, jamais serás edificada, porque eu o Senhor falei, diz o Senhor Deus. Ezequiel 26, 12 e 14. Notem que a profecia dizia que Tiro seria completamente destruída. O que mais? Que o seu lugar ficaria liso como uma rocha e o lugar seria usado para os pescadores enxugarem as redes. O que mais que diz aí? Seus destruidores jogariam suas ruínas no mar. O que mais que nós temos aí? Ninguém deveria reconstruir a antiga e orgulhosa cidade. E hoje, quando você vai lá, você pode ver as ruínas da cidade de Tiro. Aquela cidade outrora, um lugar de muito comércio, muitas pessoas passaram por ali e agora é destruída. Mas a profecia dizia que a cidade seria destruída, mas viraria um local para enxugar redes. E se você olhar, por exemplo, um mapa antigo, um desenho antigo, a primeira destruição da cidade velha de Tiro, que era por aqui, no continente, mudou-se para a ilha. E nessa ilha, eles fizeram uma fortaleza. E quando Alexandre o Grande chegou para tentar conquistar Tiro, era muito difícil. Ele tentou com navios, com tudo, mas não tinha condição. O que ele fez? Ele começou a escavar a velha cidade, as rochas e tudo mais, e começou a jogar no mar, e criando assim uma ponte, e essa ponte se aproximando da ilha. Ao tirar tudo do continente, ele acabou com a cidade. A cidade ficou lisa como uma rocha, e realmente não tinha mais nada lá, e só servia para os pescadores levarem mais tarde as suas redes para serem enxugadas naquele local. Hoje, quando você olha o mapa, visto do satélite, ainda é possível notar que a ponte que Alexandre fez, obviamente, com o passar do tempo, a ilha quase que se juntou ao continente, mas a cidade, hoje, só existe em ruínas. Ela foi destruída. E com isso, a profecia se cumpriu completamente. Uma outra profecia da Bíblia diz a respeito de Petra, a antiga Edom. Hoje, Petra é a cidade que fica na Jordânia, e muitas pessoas visitam, e é conhecida, mas o texto da Bíblia dizia o seguinte, você pode ver que é uma cidade com várias... Havia muita gente vivendo nesse lugar. Inclusive, havia ali um teatro, teatro, muita gente. Imagine isso, lotado de gente gritando ali, ou túmulos, ruas. Era uma cidade viva. Mas a profecia da Bíblia, em Isaías, capítulo 34, 10, diz, de geração em geração será assolada, e para todos sempre ninguém passará por ela. Na verdade, se você ler toda a profecia ali em Isaías 34, vai perceber que seria um local que só os animais estariam ali, naquela cidade. Isso se cumpriu a risca. Hoje, os turistas vão para lá durante o dia, os beduínos levam os turistas, mas depois voltam para a cidade, uma outra cidade fora dessa região. Ou seja, a Bíblia dizendo o que ocorreria a essas cidades e as coisas se cumprindo a risca. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 8, diz, Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A Bíblia Sagrada, com o que ela fala, realmente tem sido comprovado. É por isso que é um livro que, nesses séculos ou milênios, tem sido um livro muito especial. É o livro mais vendido, é o livro mais lido, é o livro mais traduzido. Milhões de pessoas leem a Bíblia diariamente por todo o mundo. Milhões de pessoas têm tido suas vidas transformadas. E existem algumas promessas na Bíblia que são muito importantes. Uma delas é a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. E através das profecias da Bíblia, nós podemos estar seguros que este evento vai ocorrer. No Novo Testamento, nós temos ali centenas de citações, ou de promessas ou profecias que apontam para a segunda vinda de Jesus. E esse tem sido o anseio. Jesus prometeu aos discípulos e a nós, através da palavra de Deus, em João 14, verso 3, Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Portanto, eu sugiro a você que leia a Bíblia. Porque na Bíblia nós temos uma linha de tempo que mostra o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer no futuro. Essa é a linha do tempo que vai do Gênesis até o Apocalipse. E você consegue visualizar o tempo que você está vivendo. Porque profecia é a história escrita antecipadamente. Você fica sabendo o que vai acontecer antes de acontecer. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu estou muito feliz com a palavra de Deus, leio todo dia. E a grande esperança é de ver essa profecia da segunda volta de Jesus se cumprir o mais rápido possível. Se você ainda não tem essa esperança, ou se você tem essa esperança e ainda não está decidido a se preparar para ela, tome essa decisão hoje. Fique ao lado de Jesus. Tome a sua Bíblia. Fique sabendo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que reserva para nós o futuro. Existe esperança para o futuro. Que Deus abençoe você.